Música Olá a todos, bem vindos ao meu canal, o meu nome é Inês e hoje decidi trazer-vos 25 factos sobre mim O meu canal vai ser muito à base de lifestyle, moda e beleza mas também vai ter challenges, conversas assim um bocado à vontade entre mim e vocês, receitas, vlogs, DIYs, challenges eu acho que já disse, mas muitos challenges, porque eu acho que é a parte mais divertida e a parte que eu pessoalmente gosto mais de ver por isso se eu tiver que olhar para o telemóvel é porque eu tenho aqui alguns factos eu sei que muita gente já estava à espera de ter vídeo no canal há muito tempo por isso, muito obrigada por estarem desse lado não se esqueçam, subscrevam o canal, deixem muitos likes e digam nos comentários abaixo o que acharam, se se identificam com algum facto e se os dois vídeos escolhem a coisa, eu agradeço imenso e sem demoras, vamos lá então começar o vídeo primeiro facto, eu odeio vidas com gás segundo facto, eu não gosto de insetos, especialmente abelhas e moscas por já, os insetos andam super rápido, de lado para o outro pois é o zumbir delas, irrita-me excelentemente tenho medo do escuro, aquela coisa de quando uma pessoa está numa divisão e tem que desligar a luz, eu vou a correr, literalmente vou a correr para a outra secção onde se tem luz então quando era pequena tinha imenso medo do escuro eu quando dormia tinha que dormir com os armários fechados, a porta com 5 dedos 5 dedos aberta eu dormia toda tapada com a cobertura, até mesmo a cabeça fosse verão, fosse inverno tinha que estar com o lençol toda tapada e deixava assim uma abertura porque eu dormia com a cabeça de lado, então eu deixava essa abertura para poder respirar e dizia que era o meu escudo e que se alguém me quisesse fazer mal, desfaquear ou assim, eu estava protegida e que graças ao cobertor não me iria acontecer nada eu acredito plenamente que nada acontece por acaso e que tu tens uma razão e quem me conhece eu estou sempre a dizer esta frase, mas já mais tarde acho que nós vamos perceber qual é a razão ai nossa senhora, quando quiser passar é que eu estou perdendo muito tempo, não é? mas cara, está bom tá aí, obrigada eu odeio, odeio dormir, adorava ter umas pilhas, bolos a carregar, voltado a bolos em mim e estava pronta outra vez para seguir o meu dia normal outro facto sobre mim, eu adoro batons mates 7. eu odeio discussões eu odeio, odeio discussões gosto de resolver tudo no momento não gosto de ir para casa e pensar que poderia ter resolvido com essa pessoa quando eu era mais pequena eu lambia as colas batons não sei, eu achava aquilo que sabia bem não era muito frequente, ok? não era tipo, ah todos os dias vou ter a ver ou artes manuais ou artes plásticas e lambia, não, ok, sei lá eu lembro-me perfetamente que eu lambia e gostava do sabor a minha cor preferida, quem sabe deve estar a dizer neste momento é amarelo canário é verdade, eu não sei explicar qual é a cor mas eu adoro amarelo canário tem um cão que se chama Kali e está neste momento aqui ao meu lado desculpa queres dizer? ai, desculpa, desculpa hum, cordeita hum 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 desculpa eu odeio café tudo com café eu odeio café é verdade malta eu rio-me das minhas próprias piadas não dá aquelas pelas mesmas secas ninguém se ri mas eu rio eu odeio que mexam nas minhas coisas sem autorização prefiro que me peçam 10 mil vezes peçam-me se eu digo eu posso dizer que não posso, é uma probabilidade óbvio, não digo sim é tudo mas eu prefiro 10 mil vezes que me peçam as coisas do que simplesmente me tirem e eu vá descobrir que tiraram e fico super zangada por isso peçam décimo quarto facto eu sou capricórnio e acredito muito nos signos e nos espíritos desculpem se o plano mudou a câmera deixou de gravar e pronto estive de voltar a pôr sou uma pessoa determinada e quando tenho uma ideia na cabeça é mais fácil arrancar uma cabeça do que propriamente a ideia sou completamente uma morning person eu acordo super cedo quem conhece sabe que eu estou sempre a acordar cedo eu só consigo estar de manhã à noite não sou nada produtiva sou completamente super produtiva de manhã e quer eu me deito às 2 da manhã quer me deito às 11 eu acordo sempre volta das 7 8 da manhã e só uma vez na minha vida é que eu consegui acordar ao meio dia eu brinquei com nenucos até ao quinto ano eu era doida por nenucos mas doida mesmo malta, odeio passas eu odeio passas no ano novo então eu fico a olhar tipo a malta ali a comer uma, duas e eu ali odeio passas completamente odeio filmes de terror eu não consigo eu sou lamedricas eu odeio filmes de terror uma vez eu vi este filme o Lights Out eu fiquei duas semanas sem conseguir quase duas semanas sem conseguir dormir eu estava sempre com a luz ligada sempre com medo era foi horrível e eu não consigo ver filmes de terror relacionados com a realidade que possa acontecer alguma coisa relacionada com a realidade sou muito acalorada quando era pequena eu adorava ir para a cozinha lavar a louça eu achava que ao fazer esta tarefa estava a ser crescida e estava a fazer coisas de adultos que é lavar a louça e fazia-me essa espuma e divertia-me imenso e tenho fotografias mesmo engraçadas de mim lavar a louça eu adoro cozinhar adoro cozinhar especialmente sobremesas eu adoro cozinhar sobremesas eu quando era mais pequena e agora fazia bolos e lembro-me perfeitamente da quantidade de bolos que eu queimava mas era só a parte de cima eu depois cortava e ponha ali um molho ali um recheiozinho não sei o que ficava ótimo mas eu não me lembro que ah não foi nada bom não e pronto malta chegamos ao final deste vídeo espero muito que tenham gostado e que tenha servido para me conhecerem um bocado melhor não se esqueçam subscrevam deixem muitos likes e nos vemos no próximo vídeo tchau